Ora bons dias, mais um episódio aqui outra vez na Serra da Boa Viagem, mirador da bandeira, mais um episódio para deixar o carro ou para começar umas voltas de enduro. Começam aqui alguns trilhos, ali mais à frente da estrada começa o robalo, uma especial de enduro muito boa e aqui logo depois do muro começa o fun track e corona, vê se hoje vos mostro o corona. Então vá até já, vou vos pôr agora aqui no peito e vamos continuar. Olha aqui, esta carrinha está no meio que a mim, estou a brincar, é a minha não se preocupe. Então vá, vamos lá, bora! Ainda bem que ficou filmado! E agora eu não consigo desencaixar! Está a gravar? Está pois! Vamos lá, a ver se não cai logo no arranco outra vez! Focca vista! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Cuidado! Vamos lá! 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 Vamos lá Oh, tá vendo? Agora estamos a chegar a bifurcação, aqui para a esquerda aerofunt track, agora já estamos em caminho do Coronas, agora esta parte rápida, aqui estamos nos Coronas, se conseguirem agora vai que aqui para a direita é muito mais rápido nesta curva, falha ainda mesmo, tão bonito, casquinha é esta parte é assustador, que curva tão bonita mesmo, agora vai começar a minha parte favorita, chegado aqui na primeira vez que é mais inclinado do que parece ooooh ah, eu gostei Tem que chegaram a motorway. Zoto. E chegado, para ali continua o robalo, decidi acender até mesmo abaixo, mas agora vamos é subir a parte de cima do robalo, para mim é a maneira mais rápida, subir novamente para a bandeira e repetir mais umas descidas, mas vá, para ali, iam para a estrada dos gestos, também dá acesso ao K-K, que também é um treino muito bom, está bom, vamos lá subir, mais uma, aproveitar que o terreno está muito bom, lá está pelo robalo, sobe-se bem, como vocês estão a ver, é mais bonito, e é uns desafios também, eu nem estou de subir por aqui, olha aqui esta subida, pop, 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 uuuuh, mas é pá, mesmo que tenham que descolar, pelo robalo sobe-se muito mais rápido, mesmo que vão caminhar uns bocadinhos, poupam muito tempo, e vêm coisas bonitas também, ah, mais uma subida técnica, caralho, ai caralho, e pronto, agora estou aqui neste estradão, e é sempre para a direita está a bandeira, agora é no Santinho, agora já é fase de recuperação, para a próxima descida, já está mesmo limpinho, fora do petisco, está-se mesmo bem na bandeira, vamos lá outra vez, agora vamos ao fun, não é? Vamos ao fun, ou seja, vamos descender desde a bandeira, até à cascata de quiais, vai ser uma grande especial, é bem longa, bem rápida, vamos lá ver se não partimos nada, mas é, já quase toda a gente conhece o fun, mas pronto, vou-vos mostrar na mesma, que assim ficam a saber melhor. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha que é esta taxa de gramilho. Vamos cá ver a inside line agora, perfeito. Vamos lá. 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 Cuidado. 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 Muito bom. Estou toda reventada, nem sei como é que consigo falar. Transportes para baixo até à estrada. para voltar a subir e ver a cascata de modo enduro é por aqui peace out